E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de IAFC24 pra vocês, mais um vídeo da cobertura do conteúdo no dia 24 de junho, a gente vai logar aqui na conta secundária, vamos ver o conteúdo que a IAE manda pra nós. Nessa segunda-feira, eu não consegui pausar os LivePix aqui, nas pausadas habituais que a gente faz antes de começar o vídeo da cobertura do conteúdo, que é os ADs, os alertas Streamlabs, os alertas LivePix e a música, então talvez pingue algum LivePix aí, eu tô de olho aqui, o LivePix tá meio bugado, tá só pensando, só carregando, acho que a página deu uma baqueada, a página foi de Fernandiniz. E o que que vem aqui na aba Atletas? Eu podia jurar que esse cara tava nos packs, esse pátio? É, ó, carregou aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo pausar, mensagens... Ixi, agora é mais um ano pra carregar aqui, mas enfim, esse cara não tá nos packs, ele é... Baixa, alto, mete 86, o ritmo dele é ok, ele tem 95 de reação, 91 de frieza, mas ele defende só 9 e 2, ele tem baixíssima combatividade, é chocante, né? Consegui, acho que, pausar aqui, chat. Ele é ruim, assim, com força, viu? Ele é o tipo do EME que... Enche linguiça, né? Até o cara que começou a jogar, porra, 15 dias já tem zagueiro melhor que esse cara, né? Em DME já veio, se você fizesse o Van De Veen lá, o Van De Veen era bem melhor que esse cara, era super barato, né? Então, o preço dele é ok, time 85 com um Toast Team of the Week, que vale até por forragem, se duvidar, mas... É bem decepcionante, né? Não vou mentir, não, tá? Pelo menos voltou o Player Pick 82+, triplo, e o Player Pick 84+, quadruplo, que já era quadruplo esse aqui, né? Então, esse aqui é um time 83 com 285. Então, você manda 285, 383 e o resto 82 por um Player Pick 84+, É, tá bom. E o 82+, vai pedir 8 jogadores ouro, 2 raros, né? Isso mesmo. Bem melhor do que os 11 jogadores ouro, sendo 2 raros que tinha que mandar pelo Player Pick 4 ou pro 81+, né? Então, agora o farming volta a fluir mais, porque você consegue, né, gerar mais coisa. E isso aliado ao 1084+, e até a esse Player Pick 84+, vai funcionar melhor. O farming vai entrar mais ali nos eixos do que tava semana passada, tá? Desafio não tem nada, ídolos. Nada de novo também, objetivos. Já tinha. Evolução bônus da Copa. Marque 10 gols com qualquer atleta. Ivo. Festival de futebol da Euro ou da Copa, em Squad Battles, Rivals ou Champions. Marque 20. Isso aqui é um 283, 383 por 284. Marque 30 por 583. Jogue 5 com pelo menos 2, Ivo, FF, Euro ou Copa. Então, essas cartas Ivo que eles tão falando, é os Richarlison, Davido, os Olize, são esses, né? E 284+, jogue 10, 384. Jogue 15, um Player Pick 85+, vença 5 com 2, Ivo, 583. Vença 10 com 2, Ivo, 484. Vença 15, 287. Jogue 10 com pelo menos 3, 387. E no total, um 283. Olha, isso aqui... Pra quem já tem esses jogadores no time, não vai ser um esforço, porque a pessoa vai só jogar esses modos de jogo e vai conseguir naturalmente. Agora, quem não tem, vai ter que pensar se vale a pena colocar esses jogadores ou não. Porque você não consegue fazer isso aqui facilmente de jeito nenhum. Ou tu vai sofrer em Champions ou Rivals online, e vai ser difícil. Ou tu vai jogar Squad Battles no semi-pro, que pode ser que até funcione. Porque você jogar 10 partidas, tem que vencer 15, né? Então, são 15 jogos de Squad, é bem puxado isso aqui, né? O último são 5 cartas? Nossa, é verdade? É verdade. E a verdade é que... Talvez as pessoas tenham até mandado em DME já esses jogadores, né? Então, é aquilo. O que eu vou dizer, né? É legal, porque é algo a mais. Faz quem quer. Analise se vale pra você fazer isso pelos packs de retorno. Que são bons packs, mas não são os melhores packs do jogo também. E é muito jogo envolvido, tá? Isso aqui já tinha, já tinha, já tinha, já tinha, já tinha e já tinha. Então, vamos pro Futebeam, chat? Com certeza o patch vai ser pessimamente avaliado, né? Então, em DMEs aqui, o Player Pick 8.2+, concordo, Thumbs Up total. O Player Pick 8.4+, o pessoal acho que não gostou dos requerimentos, né? De 2.8.5, 3.8.4 e... Eu falei 6.8.2 naquela hora, né? Não, na verdade eu falei errado, tá? Eu falei errado, porque isso aqui é um time 8.3 com 2.8.5. Então, são 2.8.5 e 9.8.2, né? É isso. Esse é o jeito mais fácil de fazer isso? Aí, o Pátio, pessimamente avaliado também, vou avaliar pessimamente, tá? É que eu me confundi por um time 84. O que eu falei antes era um time 84 mesmo. Evoluções alguma coisa de novo hoje? Não! Nada de evolução. É isso? Acho que a melhor carta para o Pátio vai ser a Âncora ou até Sentinela, tá? Porque ele corre bem já e ele precisa de mais combatividade. E o Sentinela vai dar mais combatividade. E o conteúdo é esse. Porque... Não esqueci nada, né? O pessoal estava falando... Ah, eu vou até falar um pouco. Isso é importante falar para o YouTube, né? Que parece que sexta-feira já vazou. Eu não gosto muito de vazamento, mas não pode com eles, junte-se a eles. O pessoal da live falou que vazou uma promo que vai ter ídolos... Iguais os ídolos da primeira semana do Festival de Futebol, tá? Só que vão ser os ídolos mais absurdos de uma vez só. Os caras vão botar Ronaldo, Ronaldinho, Cruyff. Tudo carta upada em relação às melhores cartas desses jogadores. Tudo em pack. Então, assim... Eu não imagino o quão difícil vai ser tirar esses caras em pack, né? Porque já está difícil de tirar os bolivianos aqui dessa promo. Imagina esse tipo de icon. Mas já está vazando várias coisas, então vai gerar um hype absurdo. Se você, de casa, achar prudente, pode até guardar pack. Porque está muito difícil de tirar qualquer coisa útil nessa promo, né? Os Virtus, Mendy, não estão dropando muito, né? Então, aí vai de cada um. Beleza? Então, quando eu falei em pack, vai ter também DMA. Então, também... A Iazia não dá ponto sem nó. Por que vocês acham que eles mandaram um ídolo, um player pick novo? 91+, que você vai poder fazer seis vezes até sexta-feira. Pedindo três times caros. Porque eles querem limpar as forragens de todo mundo. E aí, sexta-feira, eles vão soltar em DMA ídolos pica, que vão ser usórios da cara. E ninguém vai ter forragem. Não é à toa, né? Então, pense bem nos ídolos se vale a pena fazer também esses 91+, tá? É sorte e azar. É cassino envolvido, né? Então, obrigado pelo carinho de todos. E mais um vídeo tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.